A estrutura de um aeroporto do campo é um processo de seleção e criação de América A estrutura de cães corretos, bonitos, com boa movimentação, não mais que são aptos ao trabalho, animais, amigos, cães que você possa confiar inteiramente a sua família, a sua esposa, seus filhos Mas também cães com dinâmica e estrutura correta, angulação legal, aprumos dianteiros bons, bens bem construídos, angulação traseira Cachorros que se movimentam, cachorros que podem ser utilizados no dia a dia, na fazenda, no campo, no seu sítio, dentro da sua casa E que também sejam bastante adequados dentro do apartamento, porque a maioria das pessoas aqui em São Paulo tem seus cães em apartamentos Mas que também possa ser utilizado na fazenda, no sítio, de uma maneira bastante adequada E é por isso que nós trabalhamos sempre com cães com uma estrutura de dinâmica bem adequada Não é aquele cachorro anãozinho, que não consegue se movimentar Nem é aquele tão grande, pesado e gordo que fica assim um cachorro valoso É um cachorro com muito músculo, muito músculo, musculatura em excelência Com bons aprons, é o que a gente fala, é um Pax Blood, né, são cães que você pode confiar Confia-se neles, tanto na questão do temperamento, quanto na questão de uma boa estrutura Num cachorro legal, amigo, companheiro e muito bonito Muito confiável, né, é um cachorro agradável, porque não tem muita mobilidade, né Cães soltos, com excelente graveira, movimentação, até estrutura dinâmica Algo que é muito importante Tô muito musculoso, né Bem novinho, já com muito de medo Corretíssimo, né Um cachorro aqui, um vinho todo definido Então, vocês vamos O que nós sempre gostamos de ressaltar é que como muitas pessoas acabam vivendo em grandes centros São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis, enfim, Curitiba A maioria dos nossos amigos tem os seus cães em apartamentos Porque são cães muito confiáveis Amigos, alegres, fazem, fazem o que nós entendemos como uma das coisas mais importantes para quem tem família É a sociabilização, sociabilização Com os vizinhos, né, porque todo mundo gosta dos cachorros O cachorro sai para brincar lá embaixo Alguns condomínios tem um parquinho para os animais Eles se dão bem, muito bem O sangue do Paxi se dá muito bem com outros cães Com outros cães, com outros gatos Particularmente na propriedade do Pet Club Tem ovelha, carneirinho Tem lá aves Tem os próprios animais da fauna E todos eles convivem muito bem